Olá pessoal do Tô na Mídia, finalmente eu estou aqui. Estou fazendo uma matéria assim, digamos que importante, muito importante para os assuntos de hoje. Bem-vindo ao canal Tô na Mídia. Assista agora a mais um vídeo exclusivo. É um assunto que mais cresce, é um assunto que todos nós temos curiosidades, né? E que sempre está em desenvolvimento. Atletismo, fisiculturismo, é uma das profissões que mais cresce. E eu estou aqui em um cantinho muito importante, acredito. Para essa pessoa, olha só, dá uma olhadinha. O tanto de troféu. Eu estou aqui na casa da atleta, o Elnis Iris Moreira. Ela é incrível, gente, pela passagem, o tempo, a idade dela. Me impressiona muito o shape dessa mulher, o corpo, o físico que ela apresenta. E na atualidade, gente, o físico dela tem que ser modesto. Assim, é um dos melhores. Vamos dizer, não é, Iris Moreira? Como vai? Tudo bom? Tudo ótimo. É um prazer ter vocês aqui na minha casa. Obrigada pela entrevista. Fica à vontade, faz as perguntas que eu estou aqui. Vou ver se eu tenho condição de responder. O prazer é todo meu. Estou muito feliz em estar aqui. Olha, o fisiculturismo, o mundo fitness é o mundo que mais cresce, não é verdade, Iris? Está crescendo muito. A galera agora está muito ligada a esse meio fitness. Fala um pouquinho para a gente sobre a sua caminhada, sobre a sua carreira no fisiculturismo. Como você chegou até aqui? Olha, na verdade, assim, eu me separei faz cinco anos. Eu me descobri depois da minha separação. Antes, eu não fazia academia. Eu fazia academia em casa, que o meu esposo não deixava, tinha ciúmes. Então, eu tinha uma academia aqui do lado. Separei e fui para a academia. Nisso, eu fui descoberta. Então, tinha uma pessoa lá fazendo uma visita. Ele olhou para mim, perguntou a minha idade. Ele falou assim, você está pronta para competir. Você não quer competir? Eu, competir? Competir o quê? Competi como assim? Como assim? Eu vim daquele mundo fechadinho, né? Eu vou lutar com alguém? Aí, ele disse, não, wellness, eu te levo para você ver uma competição. Aí, eu fui assistir, me apaixonei. Não tem como, né? Aí, ele falou, você só precisa ajustar uma dietinha, você já está pronta. Com dois meses, ele me preparou. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Faz o quê? Dois anos. Nesses dois anos, eu não parei mais, conquistei todas as troféus. Olha só. Gente, vem aqui, por favor, Iris. Mostra aqui para mim esse cantinho. Eu estou aqui, pasma, eu estou simplesmente. Eu posso revelar a cidade? Só por via das dúvidas. Fica à vontade. Amo. Olha só, gente. Mulheres, por favor, não é nada ofensivo. É um incentivo. 53 anos de puro, puro, puro shape. E beleza, humildade. É muito linda, né? E, é... Complicando o que ela falou, ela falou 53. 53, só que daqui duas semanas, dia 20, 54 eu faço. 54. Ela também é taurina, olha só, gente. 54 anos nesse corpo, nesse físico lindo. E não somente o físico, né? Renova o modo de pensar, renova a sua autoestima, renova tudo, não é? Tudo. Tudo 100%. Autoestima, maneira de pensar. Eu sou uma pessoa que eu me amo. Eu me amo muito, muito. Isso também me ajuda a ser a pessoa que eu sou. É fácil de eu fazer uma dieta, é fácil de eu ir até a academia, por eu me amar tanto. Então, quero cada vez mais, tá melhor. E isso mostra, realmente, isso mostra. Vocês vão dar uma olhadinha, vocês vão dar uma conhecida aqui no ambiente dela, no espaço dela. Quem criou, inclusive, assim, tudo criatividade dela. Iris Moreira, atleta, empresária também, né? Criatividade é o máximo aí, né? É, gosto bastante. Trabalho com obras, sou investidora, empresária. Então, gosto bastante da arquitetura. Tudo que eu faço é com amor, com muito amor. Onde eu coloco as mãos, prospera, fica tudo lindo e maravilhoso. Graças a Deus. É um bom que Deus me deu. Graças a Deus mesmo, hein? Graças a Deus é tudo aqui, gente. Me conta uma coisa, eu quero saber sobre esses troféus aqui. Aqui foi o seguinte, esses três aqui, ó, tem uma história. Esses três foram minha primeira competição. Então, foi o seguinte, eu fui competir, foi muito emocionante, porque eu ganhei essa de ouro. Aí, os juízes, que são os árbitros, me convidou para subir com as meninas mais novas, que eram de 18 a 26 anos. Aí, eu subi, pela minha surpresa, eu ganhei essa e essa. Essa daí demonstra qual lugar? Segundo lugar. Segundo lugar. É. Então, eu subi três vezes. E, na primeira vez, já trouxe para casa essas três. Trouxe essa correntinha de ouro, que eu ganhei joias. Olha, que legal. Tudo veio do Recco PH Team. É uma pessoa, assim, um profissional incrível, incrível. Ele é treinador, ele tem mais de 200 mulheres que ele treina, que ele prepara o físico. Olha, tá aí a dica, gente. Recco PH Team. Não tem para ninguém. O melhor preparador de mulher para a profissão. Está indicada para você. Muito obrigada. Eu vou seguir, com certeza. Então, assim, já trouxe joias nessa primeira competição. Muita coisa eu ganhei. Essa aqui, está escrita aqui, ó. A melhor do Brasil, o Elnis Iris Moreira. Essa aqui foi uma homenagem que um amigo me fez. Eu chorei muito, eu achei muito emocionante. Ele falou para mim, assim, para mim você é a melhor. Então, está aqui seu presente, me presenteou. Isso aqui eu vou levar comigo para o resto da minha vida. Foi muito emocionante. Muito lindo. E, realmente, assim, ele fez a melhor do Brasil. Eu queria muito falar isso, né, gente? Mas, assim, ela é uma pessoa tão humilde, tão, assim, um espírito tão... Eu conheci ela há pouco tempo, né? Pessoalmente, assim. Na verdade, eu estou conhecendo hoje pessoalmente. Mas, conversando mesmo há muito pouco tempo. Mas eu já segui, eu falei para ela. Eu que fiz o convite na entrevista. Inclusive, porque eu acho muito importante ter esse momento. É uma coisa que eu gosto. Uma coisa que todos os dias da minha vida eu prefiro... Eu preferi cultivar há quatro anos atrás. Eu estou aí muito nova, né, nessa caminhada. Quatro aninhos só. Parabéns. Praticando. Parabéns. Muito obrigada. E, assim, ela é uma inspiração. Eu postei nas minhas redes sociais que ela é uma inspiração. E ela respondeu e repostou. E aquilo foi muito interessante para mim. Porque uma pessoa, assim, da idade dela, o físico que ela tem, apresentar essa humildade, esse modo dela de agir, é uma coisa, assim, que é raro você ver hoje, né? É raro você ver acontecer, não é verdade? É verdade. É raro, raro mesmo. E eu queria muito dizer que é a melhor do Brasil. Porque, assim, eu acompanho muita gente que vem no ramo. E eu gostei, assim, eu parei e fiquei nela. Não, mas tem... Não, não é. Tem muitas profissionais maravilhosas aí. Quem dera eu fosse uma das melhores. Tem bastante. Tem muitas mesmo. Aqui, ó, é o seguinte. Essa aqui, eu... Essa aqui é segundo lugar. É segundo? Não enxergo direito. Segundo? Segundo. Segundo. É, então, top 2. O que é top 2? É quando você fica em segundo lugar. Então, isso aqui foi uma competição no Guarujá. Então, eu não ganhei a de ouro. Então, ganhei essa de bronze, mas em segundo lugar. Que é o que está escrito aqui. Às vezes, não vai pela cor. Sim. Porque as pessoas pensam que é bronze, está em terceiro lugar. Está em terceiro, né? Às vezes, é prata, está em segundo. Não, é o que está escrito aqui. Essa aqui, que é ouro. Essa aqui é quando você leva o título de campeã. Né? Quando que ocorreu essa campeã aqui? É porque tem várias, né? Tudo isso aqui foi conquistado dentro de dois anos. Dentro de dois anos. Essa aqui é o segundo lugar. Essa aqui é o segundo lugar. Essa é o ouro em primeiro lugar. Então, é assim. Primeiro e segundo lugar. Mas as de segundo lugar, eu só fiquei uma vez de wellness master. Com as outras vezes tudo em primeiro lugar. Então, essas de segundo lugar, que seria prata, de bronze, é quando eu subo com as menininhas, de 18 anos a 26, aí eu fico em segundo lugar. Entendeu? Não consegui ainda e nem vou conseguir. Lógico, não vou comparar uma master de 53 anos com a beleza de uma wellness de 18 a 26 anos. Mas eu já fico feliz de sair de lá no segundo lugar com elas. Depois eu subo na minha categoria e conquisto essas aqui. Né? Que são as de ouro. Be diz uma coisa, assim. Qual é a diferença da master para a wellness fitness? A master é quando você já está com a idade mais avançada, né? Eu sou master. Tem master 1, master 2. Não existe ainda master 2. Mas eu sou master 2 pela minha idade. Porque master 1 vai até 40. Eu já tenho que ser 14. Em que ano você competiu? Qual foi a sua última competição? Agora, em 2018. E eu comecei em 2017. Está aqui a data. Eu comecei em 2017, que eu não enxergo direito. Comecei em 2017 e fui até 2018. Dois anos. Até novembro. Novembro foi minha última competição. Me diz uma coisa. Vamos agora para a polêmica desse assunto. Tem muita polêmica, né? A atleta tem que se submeter a um processo, secar o corpo e tudo mais. Exibiram as partes superiores do corpo, né? Tudo que eu queria falar é esse assunto. Me conta. O que mais, assim, te aflingiu? Ou não te aflingiu, mas de alguma maneira repercutiu, assim, no seu pensamento referente a esse processo de secar o corpo e tudo mais para subir aos palcos? Então, assim, não foi muito difícil para mim, não. Porque eu sempre tive, assim, um shape legal. É aquilo que eu te disse atrás, né? A pessoa que me conheceu, que me fez um convite, ele disse, não precisa muito para você subir. Temos que só reajustar essa dieta. Então, foi muito fácil. Fácil, fácil não. Mas eu quero dizer, assim, foi bem mais fácil do que você começar do zero com uma pessoa ali que, né? Bem sedentária. Uma pessoa que não está com o corpo preparado. Como eu sempre cuidei do meu físico. Agora, por exemplo, eu estou fora de competições. Estou de férias. Estou de férias. Estou de férias, mas eu quero que o meu físico continua o mesmo. Então, não vou deixar de fazer a minha dieta. A minha dieta vai ser a mesma. Vou continuar cuidando do meu corpo. Quando eu chegar a competir, eu só vou para a etapa que é a da hidratação e desidratação. O que é isso? É um trabalho feito com água. E o final, que é uma dieta feita sem sal. Sem sal. Aí zero carbo, aí zero água. Isso. Isso. Então, é só esse processo que eu vou ter que fazer para finalizar o meu shape para uma competição. Porque o demais eu vou segurar ele. Que é com a minha alimentação. E me diz uma coisa. Tem também a polêmica lá dos recursos. Você chegou a fazer algum tipo de... Algum recurso ergogênico ou pró-hormonal? Então, eu acho muito importante essa pergunta. Porque assim. Deus, ele é tão bom na minha vida. Que é aquilo que eu te falei. Eu já vim com culpa preparada. Quando eles me fizeram o convite, falavam, você já está pronta. E o que acontece? Eu não uso nada. Nunca usei e nem pretendo. Nunca usou. Não fez nenhum recursozinho. Nada, nada. Tanto que se eu fizesse na época de competição, eu tinha para me estar com um físico. O que você está conhecendo hoje, que eu estou fora de competição, não ia estar assim. Ia já surrar. Porque o que ele traz, ele tira, né? É, porque esse produto, o que acontece? Ele te dá... Ele é incruel. É emprestado. Ele te dá emprestado. Depois você murcha de novo. Então, ele só é para a competição mesmo. E graças ao meu bom Deus, eu não murcho. Eu vou fazer uma prece hoje. Eu sou bem natural, né? Sou bem natural. É aquilo que eu sempre falo, sempre põe em Deus em primeiro lugar. Deus foi bem, muito bom com a minha genética. Muito generosa. Muito. Então, tipo, eu não preciso usar hormônio nem para secar, nem para ganhar. Até porque eu gosto de ser o que eu sou. Eu gosto de subir lá natural. Com o meu glúteo, meu mesmo. Minhas pernas. Isso que é aqui. Eu só dou uma secadinha básica, que eu dou uma ajustada na alimentação. E é isso aí. Já subo. Somos o que comemos, né? Prova viva. Isso. Está aqui a resposta. Alimentação pura. A resposta de uma boa alimentação. Já que não tem pró nem pré-hormonal, temos alguns recursos suplementares. Algo que você necessite, você faz isso? Ou você deixa 100% na alimentação, do início ao fim do dia? Olha, é assim. O único que eu tomo é o BCA. O BCA eu não abro mão. Porque ele segura a massa que você vai lá e conquista. Você vai lá na academia, se mata, ganha aquela massa. Então, para você não perder ela no dia a dia, ou até malhando, eu tomo ela. Evita o catabolismo, né? Isso. Agora, o whey eu não uso. Por que eu não uso o whey? Uma que eu não me dou. Não gosto. Ele me dá ânsia de vômito. E outra que eu aprendi com o meu mestre, a verdadeira proteína, ela está na sua comida, na sua alimentação. Na alimentação. E a melhor, né? E a melhor. Então, o que eu faço? Quando eu levanto, eu já vou para a minha refeição. Então, eu como comida. Eu vou para a academia. Quando eu chego da academia, que seria o pré-treino. Quando eu chego da academia, o meu pós-treino não é whey. É comida. É bastante proteína e carbo. É pós-treino. Então, está aí a dica. O whey não é necessário. Tão caro. E não dá um resultado 100% como uma alimentação fresquinha, feita na hora. Nessa, eu fui surpreendida. Já que você falou uma dica, qual é a dica que você dá para aqueles jovens ou aqueles que estão já no ramo, porém não encontram uma solução para mudar o corpo, mudar o físico. O modo de pensar que é muito importante, né? Não adianta você querer mudar seu físico se o seu modo de pensar está lá naquela comidinha, naquela alimentaçãozinha meio que errada, né? Que faz mal não somente ao nosso corpo, mas ao nosso organismo também. Qual é a dica que você dá para essa pessoa que está começando e é que está lá lutando pela mudança do seu corpo, a mudança da sua saúde? Olha, primeiramente a pessoa tem que ter muita determinação. Determinação, disciplina, amor próprio. Juntando essas três coisas vai dar certo. Porque se ele ter força de vontade e disciplina, ele vai todos os dias na academia, ele vai procurar fazer sua alimentação na hora certa e correta. Amor próprio, nem precisa dizer, porque se você se ama, você quer se cuidar, você quer o seu melhor, você quer mostrar que você pode. Eu sou assim. Então, a dica que eu dou é essa. Uma alimentação saudável em três em três horas é muito importante. Não importa se você trabalha muito, se você não tem tempo, leva a sua marmitinha. Eu trabalho com obras. Às vezes eu não tenho tempo. Eu pego minha marmitinha e estou falando com o peão. O peão fala, dona Eita, compra sem saco de semente. Eu estou lá. Tá. O que mais? Mas não deixo de me alimentar. Não deixe de se alimentar. Não, na obra não é. Não importa. Não tem hora, não tem tempo duro. Se eu vou na balada, eu levo a minha marmitinha. Nossa, é, gente, ela é ícone. Foi muito engraçado. Eu fazia dois anos que eu não andava de ônibus. E eu falei assim, hoje eu vou andar de ônibus. Me deu vontade de ir de ônibus. E fui lá para a Estação Ana Rosa de ônibus. Fui perdendo, mas cheguei lá. E eu levei minhas marmitinhas. Eu levei quatro marmitinhas dentro da minha bolsa. Aí chegou a hora de comer e estava dentro do ônibus. Eu falei assim, eu estou com vergonha. Eu sei bem como que é. Mas eu filmei e postei, fez o maior sucesso. Eu falei, eu não quero nem saber, eu vou comer. Comecei a comer dentro do ônibus. Falei, quer saber? Isso é um exemplo. Né? Certeza. Então, eu vou filmar e filmei. Eu vou fazendo minha alimentação dentro do ônibus. Eu andando no ônibus, que já fazia dois anos. Foi uma delícia, uma aventura deliciosa. Ainda postei, fez o maior sucesso. Então, está aí a dica. Não tem tempo duro. Está no ônibus? Marmitinha. Está no trabalho? Marmitinha. Médico? Marmitinha. No baile, eu gosto um monte de ir na baladinha. Marmitinha. Marmitinha. Está aí a dica. E para você? Você curte? Você gosta de curtir mesmo? Você tem a sua vida? Você é empoderada? Você gosta de sair, curtir? Não tem essa de... Ai, gente, eu não vou sair porque eu vou perder noites de sono. Marmita, ela leva. Ela já deu essa dica, né? Mas e quanto ao álcool? Dizem que tem certa gordura. Você tem uma alimentação correta. Você toma uns negocinhos aí para ficar um pouquinho mais alegre. E o que você faz para corrigir isso, se você toma? Estamos aqui no Coração Sertanejo. Gravação do DVD da Yasmin Santos. As nossas amigas, qual a expectativa para o show de hoje? Olha, mara, maravilha. Eu não vejo a hora deles entrar para a gente vibrar. E além da Yasmin, que canta muito as participações. Leonardo, Wesley Safadão, Marília Mendonça e aí? Ai, maravilha. Ninguém merece. Fala a verdade. Vamos gritar muito, não vamos? É nada. Ô, pimbaba, vamos arrasar. Fala aí, amiga. Isso, a flora do Interlagos comanda. Show. Estou na mídia. Agora eu estou de férias de competição. Então, eu chego lá e eu bebo mesmo. Mas minha alimentação eu não deixo. É na hora certa. Agora, na época de competição, eu não saio. Não pode, né? Não pode, porque eu tenho que ter pelo menos de seis a oito horas de descanso. Bastante. Não podemos nem chegar perto de algo. Então, tem que ser assim uma coisa bem... Aí não é fácil. Tem que ser uma coisa bem rígida. Tem que trabalhar bem a sua mente, o seu corpo. Então, esquece de balar. Então, aí o que eu disse? Falei, gente, dois anos eu estou competindo direto, vou tirar umas férias. Vou tirar umas férias. Agora eu vou de férias. Agora eu vou para o baile, danço, vou para o show. Eu vou para o baile. Mas leve, desculpa, mas leve minha mamitinha. Com certeza, leve sua mamitinha. Sabe que ontem mesmo eu fui para a Zona Sul. Aí eu peguei dois metrôs. Eu estava morrendo de fome e dentro da minha bolsinha duas marmitas. Aí eu abri. E pior que assim, tem gente que chega e fica do seu lado olhando para a sua cara, sabe? Aí olha para você como se você estivesse fazendo uma coisa de outro mundo. Fumando, fumando, algo do tipo. Acredito que se fosse fumando, não iria repercutir tanto quanto um cheiro de ovo ou um cheiro de frango ali naquela marmita. E como você fez essa experiência, acredito que você deve ter visto isso. Ter imaginado que as pessoas olham para você como se você estivesse exalando um odor horrível no local. Foi impressionante porque eu estava assim bem vestida, eu estava de salto. Então, as pessoas me olhavam, eu não entendia. Essa mulher daqui, acho que não entendia que era um mundo fit. Essa mulher bem arrumada, me vestia comendo no metrô. Ficava olhando eu comer, ficava olhando. Eu não estava nem aí, comia mesmo. Aí foi onde que veio a ideia. Eu falei, elas têm que saber que eu sou fit. Peraí, peguei meu celular e comecei a falar. Gente, estou aqui dentro do ônibus, vou dar uma dica. Aí o pessoal começou a ouvir, o pessoal entendeu. Mas tipo que bem olha. Bem olha, muito. Foi bem engraçado que eu disse, está todo mundo olhando para mim, mas eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí, gente. Eu vou ficar aqui com fome, catabolizando. É o pensamento, né? Ele pensa assim, eu estou catabolizando. Não pensa que está com fome, ele pensa que estou catabolizando. Isso, não quero perder aquilo que foi tão difícil para conquistar, que é a nossa massa muscular. Então, é bem aí, mas é bem gratificante, assim, ser um wellness, competir, é maravilhoso. Bem gratificante para mim ser o wellness, fico muito feliz. Eu tenho, fizeram uma homenagem para mim, uma federação, que eu fui um orgulho. Sempre ele me chama, quando acabam as competições, ele chama Iris Moreira no palco. Aí eu subo, ele faz questão de passar para toda aquela plateia, a minha idade. E aí ele fala, o que vocês acham dessa atleta maravilhosa, né? Isso, não tem dinheiro que paga. Eu choro muito, fico muito emocionada toda vez que ele faz uma homenagem para mim. Isso é tudo. Eu imagino, porque eu estou aqui toda lisonjeada de estar aqui nesse momento, que acredito que seja muito importante para você, como você acabou de dizer também. Pois é, né? E, Iris, me diz uma coisa, o que representa tudo isso para você? Fora tudo que você já falou, que é muito importante. O que mais representa na sua vida o esporte, a vida fitness, que você disse que foi num momento, assim, de dificuldade, né? De se reiniciar, um modo reiniciar da sua vida, né? Que você escolheu, não, eu vou fazer uma coisa para mim, eu vou mudar o meu físico, vou mudar o meu modo de pensar, vou mudar o meu amor próprio, né? O que representa tudo isso para você? Olha, na verdade, eu não pensei assim. Porque, na verdade, eu já tinha um físico legal, só fez melhorar. Mas, deixando uma coisa aqui, finalizando, sobre a alimentação, a alimentação e o esporte, ele é muito importante, não só estética, gente, tá? Saúde. Então, não deixe de fazer esporte. Alimentação é saúde. E ainda vem de brinde a estética, a beleza, acompanhando. O que vocês querem mais? Então, não tem essa também, ah, eu estou gorda, eu tenho 40 anos, não tem mais jeito. Tem jeito, sim. Eu vou fazer 54 anos agora, dia 20, tá? Se teve jeito para mim, tem jeito para vocês. Então, alimentação e exercício. E foco, né? E determinação. E amor próprio. Amor próprio. Amor próprio. Iris, eu estou muito curiosa, tem muita coisa que ainda quero conhecer aqui na sua casa. Licença. Vamos lá conhecer um pouquinho mais dessa história toda e tudo criado por você também, né? Temos muita coisa para falar aqui ainda, viu? Isso, vem que eu vou apresentar para vocês. Vamos começar aqui, tem uma sala aqui que cabe 22 assentos. 22 assentos. Vamos lá conhecer. Pode ser sala de cinema, pode ser sala de reunião. Então, aqui já deram vários nomes para essa sala. Resenha, pode ser tudo aqui. Olha só, o pessoal que está assistindo, o pessoal que está acompanhando, estou na mídia. Dê uma olhadinha nisso aqui, tudo criadinho por essa mulher maravilhosa, Iris Moreira. Gente, ela disse que não é a arquiteta, né? Mas, assim, isso é coisa de um arquiteto, é um coração arquiteto, né, Iris? Isso, é o dom, né? Está no sangue. Na verdade, eu não fiz arquitetura, mas, assim, faço projetos, trabalho com obras e está no sangue. Eu gosto muito. Pego lá o lápis, o papel, coloco no papel, depois coloco em prática. Quando eu sou assim, não, a casa já está pronta. Então, é dom que Deus me deu. Mais um dom. Me diz uma coisa, como é que foi... Qual foi o momento que você descobriu, assim, esse dom que Deus te deu? Teve aquele estalo, não. Eu descobri algo que eu vou fazer para mim, porque eu gosto, e não somente por recursos financeiros, materiais, mas algo que eu coloco a minha alma, o meu coração, né, Kiu? Foi bem isso. Eu comecei a construir... Eu fiz uma casa um pouco menor do que essa para mim. Eu descobri o meu dom. Essa casa ficou linda. Aí eu coloquei piscina, eu coloquei hidromassagem nela, só que ela era num bairro mais humilde. Aí eu pensei assim, gente, eu não deveria ter investido meu dinheiro aqui, essa casa poderia estar num bairro melhor. E aí eu vim para cá, comecei a olhar e comprei esse terreno e fiz essa casa que ficou bela, maravilhosa. Aí eu descobri que aquela ficou linda, essa ficou bem melhor. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou fazer casinhas para alugar. E aí eu acho que eu já fiz umas parempas. Você disse que fez umas casinhas para alugar e todas elas saíram muito bem. Muito lindas, porque assim, eu fiz... São casinhas simples, mas tanto amor. Quem te pede uma coisa, você traz o dobro, né, daquilo. Eu pus tanto amor, assim, que cada casinha tem uma história, tem íris lá. Então, assim, depois eu fico até com dó de alugar de tão linda. Eu vou mostrar para vocês. Eu quero para mim essa casa. Isso. Eu vou mostrar para vocês, vou convidar vocês. Foi uma obra que eu finalizei faz dois meses. Vocês vão entender se eu estou exagerando no amor nas obras. Ah, eu quero ver. Olha só, vai ter esse retorno aí, porque a gente vai conhecer também. Vou apresentar para vocês o restante da casa. Vamos lá? Vamos lá. Aqui, ó, vou apresentar para vocês. É o meu lago. Quer dizer, é o lago dos meus peixes. Não sei se dá para pegar ali. Tem umas carpas. E as carpas, que lindas. Olha, gente, eu amo tanto, tanto a natureza, que nesse jardim de inverno, vocês não perceberam. Tem banana, pé de banana plantado. Não, eu já percebi. Eu ia perguntar se isso é de verdade, né? E dá banana, eu tenho foto ali com os cachos de banana amarelinho. Caramba. E dá banana. No meio, assim, de uma água, tem um pé de banana. É bem exótico, né? É bem exótico. Então, na sala tem pé de banana. Aquela ali é a minha tartaruguinha, Cleito. Então, é o lago. A tartaruguinha, duas tartarugas, ou tem mais? Acho que é o microfone, hein? Aqui, ó, projeto também meu. Então, eu pego linha de trem, dormente de linha de trem, e faço todo esse trabalho. Eu faço portas, eu chamo o macineiro aqui, ele coloca vidro. Então, eu trabalho com os troncos de linha de trem, que são o nome dormente. Então, eu faço essa pintura, eu não pago para fazer o mesmo, não faço, porque só eu sei fazer. Então, eu mando talhar essa madeira. Eu mesma faço a pintura. Muito lindo. Maravilhosa. Os arquitetos amam esse tipo de trabalho. Incrível, simplesmente incrível. Iris, me conta, de onde surgiu essa sua vontade, esse seu gostar por tanta natureza dentro de casa? Eu acho assim, como eu fui criada em fazenda, né, tudo é coisa do mato. Então, eu quis trazer um pouco para dentro de casa. Para dentro de casa, isso é, não é tão comum. Eu fui criada em fazenda, então, eu fiz fogão caipira, que eu vou estar apresentando para vocês. Aqui, vocês já filmam a cozinha, né? Ali, ali é um forno de pizza, um outro forno de assar uma coisa mais leve. E parece que usa bastante, né, que faz remadinho ali. Ali, quando vem família, eu acho leitoa, acho bolo, acho lasanha. Eu não gosto do forno a gás. Fogão de leite. Muito bom, muito lindo, cara. Ali tem uma sala de festa. Olha isso. Que lindo, que lindo. Muito lindo, muito lindo mesmo, assim. Essa criatividade, esse modo seu de pensar para dentro de uma casa, assim, realmente foi muito incrível. Vamos dar uma olhada nesse espaço aqui, livre. Aqui é oxigênio, é o que não falta, né, gente? É verdade. Aqui é a piscina, esse toboágua, a ideia veio, porque meu filho, eu adotei uma criança, né, que é esse menino lindo aí que vocês conheceram. Então, ele veio de um abrigo. Então, eu achava que ele tinha que ter coisas diferentes, para preencher a alma dele, a vontade, o desejo. Eu falei, vou dar coisas que ele nunca imaginava que ia ter um dia. Então, eu mandei fazer esse toboágua e dei de presente. Quando ele fez sete anos, hoje ele tem onze. Ele é adotado, você adotou ele? Eu adotei ele, tinha três anos. Três anos. E como é que ele lida com isso? Ele é muito agradecido a você por tudo, né? É, bem grato. Só que ele era tão pequenininho, ele não tem muita lembrança do passado. Então, ele tem, assim, como se fosse realmente, assim, biológico, como se tivesse nascido aqui dentro de mim. Muito lindo. E eu realmente nunca nem imaginei que ele fosse... Eu nem costumo falar, né? Estou falando só por causa do presente, mas, assim, eu já acostumei tanto com a ideia dessa criança da minha vida, que eu penso que ele nasceu dentro de mim. E foi algo muito bom para você, que você vive aqui sozinha, vive com ele e tudo mais. Ele, ele e eu. É muito lindo. Mas, assim, quando eu adotei ele, eu estava com o meu ex. Já era uma família grande, então a intenção não era essa. Mas Deus já sabia o futuro. Deus já sabia o futuro. O que ia vir pela frente. É, e com certeza Deus sabe de todas as coisas. Nada vem para o pior, sempre vem para o melhor, né? E me conta aqui, curiosidade. Olha isso. Então, aqui, voltando aqui, ó, tudo tem a ver com minha criação, né? Olha aqui, aqui eu ponho cachaça. Uau! Então, Minas é isso. Tem cachaça aí? Deve ter. Então, o que acontece? O mineiro, ele gosta muito desse negócio, fogão caipira, panela de ferro. Meu tio, quem vai gostar? Meu tio, eu falei até que ele é engenheiro, né? Engenheiro civil. E ele é doidinho por essas coisas, que ele é mineiro. Então. Apaixonar. Isso é a origem, né? Que eu carrego atrás de mim. E assim, eu não gosto de churrasqueira, assim, essas que todo mundo tem, vai lá e manda fazer de tijolinha à vista. Eu gosto assim, não sei se você percebeu, eu gosto de exclusividade. Inovação e exclusividade. Isso, eu gosto assim, uma coisa minha. Eu mandei fazer essa churrasqueira. Também de dormento, de linha de trem. Né? Eu mandei fazer. Tem até fogão nela. Tá? Fogãozinho. Com chapa para fazer comida. E aqui a churrasqueira. E outra, eu não faço com carvão. Eu faço com lenha. Eu faço a brasa da lenha. Então aqui está tudo bem economizado. O meio ambiente está também bem seguro aqui também, né? Isso. É sempre bem pensado, né? Mesmo como está vendo, tudo madeira de lei. Eu gosto assim, dessas coisas. Então é bem minha cara. Muito bonito. Olha aqueles acessórios, aqueles compartimentos. Eu fiz o rústico com o clássico. Então na sala, não sei se você viu, eu juntei o rústico com o clássico. Aqui fora eu joguei tudo rústico. Aqui tem um cantinho que eu gosto de ler. Vamos ver. É o meu cantinho. Eu tenho dois cantinhos. Eu tenho um lá em cima, que eu sempre filmo e posto. Que já está do lado do meu quarto, que é aquele balanço. Inclusive eu fui lá em cima, é muito bonito. É, né? A vista ali de cima não tem... Ali, Cleiton, onde está aquela esprevissadeira de tecido, ali é um dos meus cantinhos preferidos para ler. Então eu levanto de manhã, antes de ir para a academia, vou até lá ler o meu livro. Quando eu estou aqui embaixo, eu estou afim de tomar uma piscina, eu estou afim de tomar um sol. Sim. E depois eu estou cansada do sol, eu venho para cá para ler. Então tem dois cantos. Esse aqui também, ó. Tem até o livro aqui. Nossa! Olha isso, Toramídia. Que lindo. Minhas musiquinhas. O que você gosta? O que você costuma ler? Ah, eu leio tudo. Tudo gosto. De tudo um pouco. Ler bom, né? É bom você ser conhecedora. Conhecedora de tudo. Deixa eu dar uma olhadinha do que você estava lendo aqui. É que eu já postei esse aqui de novo, vou postar o mesmo livro, o mesmo nome. Ah, já postou. Entendi. Tá ok. Então vamos pular para outro. A gente fala muito de dinheiro. Esse livro fala muito de dinheiro. Mas é interessante, porque também desperta o nosso pensamento profissional, o nosso pensamento... Assim, o povo de tanto que ele não lê, entendeu? Quem mexeu com o meu dinheiro. Quem mexeu com... Eu também quero saber, Toramídia. Quem não lê. É um incentivo para você ler. Estou precisando, Celina. Se contar, não tem graça. Quem mexeu com o meu dinheiro, meu Deus. Também estou precisando. Mas eu leio de tudo. Eu gosto de ler também romance. Sim. Eu leio de tudo um pouco. A leitura é importante. A leitura é muito importante. E também influencia, né? Eu soube que também influencia bastante na nossa rotina física também, né? O ler abre muito o nosso pensamento, a nossa mente. Muito, muito. Aqui. Olha, gente. Tem mais mato aqui. Que lindo. Ai, eu estou apaixonada por essa casa, viu, Iris? Ai, eu vou comentar uma coisa para vocês. Igualzinho no meu sonho. Gente, olha só. Antes de eu vir para cá, antes de eu vir para cá, eu soube que tinha essa matéria. Eu estava no pensamento dessa matéria. Eu estava com medo de acordar atrasada, porque eu fui dormir tarde. E eu fiquei a noite inteira sonhando. E a casa, o incrível é que a casa é igualzinha no meu sonho. Tinha tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Eu sou vidente. Eu só não sonhei ainda com os números da Mega Sena. Deus te mostrou a década. Entendeu? Mostrou. Sabe o que é isso? É planos de Deus. Planos de Deus. Nas nossas vidas. Já te mostrou antes. Já me mostrou antes, hein? Ok. E mais surpreendedor ainda do que no sonho, né? Este chalé é uma das últimas obras. Não é um dos. É um dos. Última. Eu fiz com tanto amor e carinho, que ainda bem que eu vou ter isso para mostrar para você. Você vai entender o que é amor nas obras. Eu estou vendo assim, eu estou vendo o amor em cada cantinho dessa casa. Em cada plantinha plantada aqui, viu? Então, olha para você ver. Até o chalézinho, assim, ó. Eu gosto de tudo organizado. Então, para guardar resto de tintas, inchada, inchadão, você sempre tem um quarto de bagunça. Tem que ser um chalé, não pode ser um quartinho. É, as pessoas geralmente têm um quartinho de bagunça. Eu já faço um chalé, ó. Aí você olha, você não imagina nunca que ali é de guardar bagunça. Nunca mesmo. Parece uma casinha de boneca. Não abre aí. Não abre ainda. Não, está muito bagunça. Aí, realmente, é só assim para dar um tchan no jardim. Aí eu já planto a trepadeira em cima. Então, assim, essa é a íris. Essa é a íris, ó. Íris, tá bom? Íris, arco-íris. Vamos dar vista nossa, né? Ô, Raquel, se eu te falar. Essa casa aqui, ó. Eu construí com meu filho. Meu filho falou assim, mãe, eu sei que você tem um bom gosto. Então, vou deixar você fazer do seu gosto. Aí eu construí. Eu achei também que ficou um chadozinho. Essa casa. Essa casa. Você fez para ele. Para ele. Projetei tudo. Ela é acessível? Você mexe nela? Não. Não, só quando ele vem? Não. Não, ele mora aí. Ah, ele mora aí. Ele mora aí. Entende? Entendeu? Muito lindo mesmo. Vamos lá que eu vou mostrar para você. Você viu o pé de jabuticaba dando jabuticaba, Raquel? Olha. Eu não vi não, gente. Que impressionante mesmo. Adoro jabuticaba. Eu nunca tinha visto jabuticaba verde. Ô, Raquel, tá vendo aquele pé de manga? Ele carrega. Assim, eu me sinto que eu estou num sítio. Caramba. Na verdade, isso aqui é um sítio praticamente, gente. Nenhum sítio é assim. A escada do tovoar. A escada do tovoar. Ah, tá. Aqui é alta, hein? Dá licença. Tá. Nossa, gente. Ó, aqui. Vamos aqui entrar agora onde? Num chalézinho, numa obra. Abriu, abriu, abriu. Dá licença, gente. Ó, é muito amor, gente. Coloquei aqui. Então, assim, depois da obra pronta, eu comecei a decorar. Aí, eu mandei fazer um sofá, projetei. Olha isso. Ele abre, dá pra guardar as coisas debaixo. Um barzinho. Olha só. Muito lindo. Um barzinho ligado com uma escada. E olha a cozinha que charme. Olha que lindo isso, gente. Então, assim, eu acho muito engraçadinho. Então, eu faço isso com muito amor. Você pensa naqueles desenhos, aquelas casas de boneca também? Não. Não. Aquilo, na verdade, assim, eu vou criando. Vai vindo na minha mente. Você vai pensando. Você vai ter desenho. Eu vou pensando e vou colocando. É. Eu vou colocando. Às vezes, eu tô executando uma obra, eu mudo. Eu falo, não, aqui vai ficar melhor assim. Eu vou mudando. Mudou tudo na hora. Tudo na hora. Vamos subir lá em cima. Esse aqui você fez o chalé. Esse aqui nem é. Já tá pronto pra alugar. Você vai alugar aqui. Olha, o que é interessante... Espera aí. Aqui não vai ficar. O interessante é aqui dentro. Isso aqui é pra alugar temporada, no caso? Não. Não, pra alugar. É, porque tem entrada independente. Tem garagem. Tem tudo. Eu faço pensando em tudo, Raquelzinha. Olha o closet. Ai! Então, essa casinha para um casalzinho ou para uma pessoa só, tá perfeito. Olha esse banheiro que lindo. O clássico com rústico que você fala, né? O clássico com rústico e também com direito à paisagem. Porque eu nunca vi um banheiro assim, só o meu. Olha, gente, eu tô assim, pasma. Olha que paisagem linda. Dentro de um banheiro. Gente, é muito lindo. Esse é o banheiro de uma das minhas obras. E com uma vista maravilhosa. Maravilhosa, né? Bem arejado. Acho que o meu é o único nos meus projetos, assim, que tem um banheiro tão arejado. Olha o tamanho dessa janela. Nem salas tem um janelão assim. Daqui a pouco vem uns macaquinhos por aí, né? Entra no banheiro pra tomar banho junto. Não, aqui a pessoa tá no banheiro e já acorda tudo com os pássaros. Com os pássaros. Com os bichinhos. Não tem macaquinho aqui também não, né? Não, não. Tem só passarinho mesmo. Só passarinho. Ah, tem que colocar uns macaquinho. Gostaria que tivesse os macaquinhos. É, né? Mas falaram que esses macaquinhos estão invadindo. Imagina só, mulher. Vocês invadiram o banheiro aí e já viu, né? Nossa, mas incrível, viu, Iris? Incrível mesmo, assim. Olha, é muita coisa pra conhecer. Não é só, não é só o fisicoturismo, cara. Agora eu quebrei, assim. Eu estou surpreendentemente surpreendida. Olha a sacadinha. É muito lindo isso aqui. Muito lindo, né? Tá, agora vamos conhecer o quarto da Wellness. Onde que eu passo a maioria do meu tempo. A maioria do tempo. Olha só esse quarto, gente. Só essa criança ali, ó. Essa criança ali. Só assim. Vou andar aí. Eu fiz pra mim, pro meu uso próprio. Só pra mim. Então, aqui é a salinha do quarto. Só pra você. Agora vamos entrar. Faz um suspense. Faz um suspense, Iris. Porque, olha. Não é qualquer um que tem a intimidade de entrar nesse quarto. Tão exótico. E tão empoderado quanto esse quarto. Iris Moreira, lhe apresento. Faz favor. Dá licença, viu? Vamos conhecendo. Esse é o meu closet. É cheio de detalhes. Eita, tô na meta. Sou bem detalhista. Tenho meus cantinhos da bolsa, do óculos. Olha isso, gente. Olha, cada detalhe. Até os óculos, a maneira de guardar as bolsas dela, tem que ser exposto. Tem que ser tudo bem organizadinho. Me conta por que de todo esse perfeccionismo seu, com o seu quarto, o seu cantinho. Na verdade, eu sou assim, na casa inteira. Assim, tudo eu decoro. Eu vou pegar copos. Não consigo guardar ele lá escondido. Eu tenho que deixar ele bem decorado, prato. Isso é eu. É a Iris. Aqui, olha. Achei, comecei a achar essa banheira simples. Eu falei assim, acho que eu tô ficando muito cansada com essa malhação. Acho que vai ter que ser um spa. Vai ter que ser um spa, né? Então, esse quarto, ele era até aqui. Eu, como amo obras, aqui era uma sacada. Eu coloquei essa sacada dentro do quarto. Eu tirei os vidros daqui, passei pra lá. Fiz essa salinha ali, aconchegante, com uma bagzinha, né? Com frigobar. Com essa visão maravilhosa. Uau! Isso aqui é incrível. E esse spa aqui maravilhoso, que eu amo de paixão. Por isso que eu disse que a maioria do tempo eu passo aqui. Não dá vontade nem de sair desse quarto. Aqui eu pego o meu vinho, né? Tô fora de competição, eu posto. Um postozinho, né? Isso. Aqui enche ela da água. Fica um bom tempo. Tem uma vista maravilhosa, como eu já disse. Olha isso. Né? Então, aqui cabe sete pessoas. Vem cá, Iris. Vem cá, vem cá. Cabe sete pessoas. Olha, ela gosta de ler mesmo, hein? Ó, você vê. Ó, Namit, ó. Ela tem... Olha, eu já tirei o tapete dela do lugar. Vou colocar de volta, porque ela é bem... Ela é muito organizada. E, assim, a gente chega fazendo bagunça, mas tem que organizar. Porque tudo bem... Não, tudo tá ligado em dinheiro. Tudo tá ligado em dinheiro. Só é pobre quem quer. Mais um. Ela sabe fazer, então, hein, gente? Olha aqui. Mais um livro. Só é pobre quem quer. Só é pobre quem quer. Não, porque se você levantar cedo, trabalhar e correr atrás, você conquista as coisas. Isso é verdade. E pobre, pra mim, é ser pobre de espírito, é pensar pequeno, é pensar maldade. Isso, pra mim, é ser pobre. Então, hoje em dia, é pobre quem quer. Porque se você realmente, você ama o próximo, você pode ser rica de várias formas. De humildade, sabedoria. De humildade, sabedoria. Entendimento. É muita coisa pra ser rico, gente. Não é só aquilo. Isso. Eu busco muito essas riquezas aí. E, realmente, a gente lê, nós lemos esses títulos aqui, né? Eu, por exemplo, já vi vários títulos assim, achando que era só dinheiro. Na verdade, isso aqui é um pensamento bem mais amplo do que achar que é dinheiro, do que achar de como fazer dinheiro aí na sua carreira. É uma boa dica mesmo pra quem busca uma solução pra sua vida, né? Isso. Iris. Aqui, é assim. Olha esses posts, gente. Dá um post. Esse post tem uma história. Eu fiz esse ensaio fotográfico pra revista Sexo. Uau, bem sexy mesmo. Só que o meu filho é um pouco ciumento, o namorado que eu tinha também, não deixaram. Sério? Meio que ficou bravo comigo. Eu falei, quer saber? Então, deixa a revista pra lá, mas eu vou pegar essas fotos. Fazer um post. Vou estar decorando o meu quarto e tirei um bom aproveito. Segundo eu... Tirou um ótimo proveito. Olha isso, gente. Mais uma criação minha, né? Mais uma criação. Já fiz a entrada do closet. É isso que eu quero no meu quarto futuramente. Eu quero isso mesmo. Olha isso. Isso é um mulherão. Isso é um mulherão que eu vou te falar, gente. Que linda. E sapatos? Vem a ideia de eu fazer esse closet. Porque, assim, eu gosto muito de sapatos. Já dá pra perceber. Então, não tinha mais lugar de guardar os sapatos. Eu falei, vou criar um closet. Vou fazer um closet só de sapatos. Ó para os sapatos. E criei isso aqui. É a Iris. Vamos dar uma olhadinha, porque tem uns sapatos aqui bem perculiares e eu quero conhecer. Quero saber um pouquinho mais. Tem uma balancinha ali, ó, no lugar de sapatos também. A balancinha é importante. Pesando, né? Bom, olha, eu quero deixar por você essa parte. Que é uma parte que você entende bem. É que você gosta muito de sapatos. Esse aqui é um sapato de competição. Esse sapato também eu fiz com um... Na verdade, esse aqui não fui eu que fiz, não. Eu, quem fez pra mim foi uma campeã, uma wellness maravilhosa, tem 12 títulos. E ela que me ensinou a desfilar, me treinou. E ela disse assim, eu falei, sua sandália é linda. Ela bordou uma igualzinha dela e me deu de presente. Quantos títulos você tem? 17. 17 títulos, gente. Me conta uma coisa, por que que é a wellness? Por que que o atleta feminino tem que ter todos esses brilhos nos sapatos? Porque a wellness, ela é o título, ela é uma rainha, uma princesa. Então, ela tem que desfilar como uma rainha, com muito brilho. A princesa do shape maravilhoso. Isso. Então, ela tem que entrar com muito brilho. Então, nós temos que colocar um brinco com brilho. Tudo puxado pra brilhante. Pra destacar bem também. Pra destacar bem. É visível, né? É visível essa parte aqui. Essa aqui é a academia. Essa não precisa mostrar muito, né? Acredito que tem uma para cada tipo de treino. Tem. E cada tipo de roupa, cada tipo. Tipo assim, eu penso em tudo. Cada look tem um tênis. Porque aqui não tá nada, né? Tem um monte guardado ali. Esses aqui você treina com eles? Não, esses aqui não. São esses, que é próprio pra corrida. Pra esteira. Esporte, né? Esporte. Não, mas é próprio. Às vezes o esporte. Isso é próprio pra esporte. Pra correr principalmente. Agora, pra fazer musculação, eu também uso. Mas também não é tão necessário. Sim. Mas é bom. Então, eu gosto sempre de usar os próprios. Que não derrapa, nem escorrega. Não derrapa. Esse aqui é bom pra treinar a perna, né? Isso. É ótimo. Esse daí é bom pra treinar aquela equadriça bem pesada, hein? Você gosta de bastante estampa, né, Iris? Amo. Na verdade, eu gosto de variar. Gosto de tudo. Eu gosto do clinho, clarinho. Gosto de estampa. Amo onça, como você está vendo. Amo salto. Gente, alto assim, ó. Olha. Tudo grandão assim, ó. Amo. Ela é glamurosa, glamurosa. Isso. Gosto de estar bem com o meu glúteo empinado. Tem que estar lá em cima. Olha esse, que lindo. Ah, adorei. Menino do céu. Olha só, tem que fazer um leilão de algum desses aí, porque eu sou a primeira a participar. Tá te convidando. Com certeza, viu? Vou aguardar. Iris. Já pensei nisso. Já pensou, né? Já pensei. Poxa. Muito lindo, muito lindo. Estamos conhecendo aqui a casa da atleta fisiculturista. Wellness Iris Moreira. Empresária. Olha o cantinho dela de Barbie Gil. Qual é o seu pensamento diário com relação a tudo isso? Quando você acorda e já vê aqueles posts, esse seu físico que mudou bastante também, o seu modo de pensar sobre você e tudo mais. Você já tinha um físico bonito, como você falou, já tinha, né? Mas mudou de água para o vinho também com um foco a mais, né? Claro. Como é que você acorda? Como é que você pensa a respeito de tudo isso? Você se alimenta? Você pretende avançar mais do que isso? Ou assim, do jeito que tá, tá bom? Ah não, é assim. Eu acho que eu tô bem contente. Então também, nesse negócio de você ficar doentio, focado só naquilo, naquilo não é bom. Você tem que viver sua vida também. Então eu acho que tá ótimo. Eu acho que se eu ficar querendo melhorar, melhorar, quero... Eu já tô com ganância, né? E eu não tenho ganância. Eu sou muito simples. Então eu agradeço todos os dias a Deus, o que Ele me deu, o que eu conquistei. Assim, eu agradeço a Deus. O que eu acordo, o que eu fico mais feliz, não é nem com os postos, não é nem com resultado de treino. É quando eu já acordo, assim, é uma coisa do meu coração. Que eu já vejo essa paisagem e o sol entrando, batendo na minha cama. E eu não preciso ir lá fora pra saber se tem sol, se tá escuro. Isso eu já agradeço a Deus. E isso, assim, eu acho muito lindo, sabe, Raquel? Ó, você tá ali deitada, você acorda de manhã, sete horas da manhã já tem sol. Você olhando pra vista, então isso é tudo. Não precisa nem de... E o resto, o resto tá vindo. Flui, né? Tá fluindo. Tá fluindo. Muito lindo, muito lindo mesmo. Olha só, gente, estamos aqui na casa da Iris Moreira. Empresária, atleta e muito bem atleta. Um físico maravilhoso. Um coração imenso e eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de ter esse papo com você. E olha, eu quero umas dicas aqui quando acabar esse videozinho. Quero umas dicas. Eu quero aprender pose também, sabe? Tô tentando fazer umas posezinhas. Quem sabe, né? Você sabe que você já é linda, você já tem assim, ó. Você tá já, como diz, dois anos atrás, quando um profissional me conheceu, falou, você já tá pronta pra competir. Agora eu vou dizer pra você, você já tá pronta. Ah, meu Deus. Só falta uma dietinha básica pra ajustar. Ah, não. Foi o que ele falou pra mim, eu tô passando pra você. Olha, eu já tô ficando convencida disso mesmo, tô quase. Mas é verdade, gente. Olha isso. Não, não, gente. É sério. Não tem como. Não tem. Cansamos, né? Cansamos de tanto percorrer essa casa toda. Essa história. O mais importante disso aqui tudo, o mais lindo disso tudo aqui foi a história que nós percorremos através de cada canto, de cada detalhe. E dessa mulher linda e maravilhosa, chamada Iris Moreira. E eu tô muito agradecida de ter esse papo contigo. Eu realmente, assim, era o que eu mais esperava ter. Inclusive, eu já falei, eu tô na mídia faz muito tempo. Eu quero ter esse assunto. Eu quero falar sobre esse assunto. E é um assunto que repercute muito, que muita gente tem dúvida, muita gente tem interesse cada vez mais em saber, em conhecer, né? É um mundo fitness. E também uma outra história que liga tudo isso, né? Não tem como. Tudo tá ligado ao mundo fitness. A mentalidade, o pensamento, a disciplina, né? A determinação tá tudo ligada, né? Isso. Eu acho que, assim, toda atleta tem o seu começo, né? E eu acho que nenhuma tem que desistir, porque a maioria desiste quando chega nos 40 anos. Elas dizem isso, não querem mais competir. E tem eu, por exemplo, o meu sonho é que tivesse atleta da minha idade pra estar competindo comigo. Então, que vocês não desistem. Continue. Vai até os 60, que eu pretendo ir até os 60. E é isso aí. Eu tenho muito o que finalizar nessa matéria. Eu quero agradecer muito o Recupe a Gatim, que é o meu preparador, tá? A equipe a qual eu participo das competições. Mais uma vez, eu super indico. Ele faz um trabalho maravilhoso. Tá aí a dica. Recupe a Gatim. Recupe a Gatim. Iris, como é que a gente faz pra seguir você na rede social, sua equipe, saber mais sobre vocês? Ah, é atleta Iris Moreira. Iris Moreira. Instagram, Facebook, tudo certinho? Tem Facebook, não? Tem. Iris Moreira. Ok. Então, gente, segue lá. Atleta Iris Moreira no Instagram. Vamos deixar aqui pra vocês o arroba dela. E segue também o Tô Na Mídia. Segue a Raquel Marque Oficial. E fique por dentro dessa matéria. Linda. É muita história. É muita coisa boa aqui. E muita dica, muita informação pra você que tá começando ou que já está aí nessa carreira, correndo contra o tempo, né? Porque tudo nessa mulher indica que nada cai com o tempo, tá bom? Basta ter o foco e determinação que ela teve. E você também, com certeza, pode ter, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que, com essa entrevista, que possamos estar levando além. Pra muitas pessoas que estão desanimadas, que já acham que já é fim de carreira. Não. Pra mim, tá sendo o começo. O começo. Olha só, gente. Que lindo. Vamos encerrar essa matéria com essa mulher linda e maravilhosa. Essa dica linda. Ela já deu várias dicas pra nós. Inclusive, eu, quando acabar isso aqui tudo, eu já tô agoniada já que eu quero muitas outras dicas. Ela é simplesmente incrível. Tô na Mídia, aqui com o atleta Iris Moreira. Mais uma matéria incrível. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e deixe o seu comentário. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, olha só. Essa é a oportunidade, não é mesmo, Iris? Isso mesmo. Se você tiver dúvidas, pode mandar, né? Pode mandar, que será esclarecido. Será tudo esclarecido. Ela tem carreira, ela tem história, ela pode responder muita coisa pra você. Tenho certeza. Acompanhe aí no Tô na Mídia. Iris Moreira, atleta. Muito obrigada. E fim de matéria. Tô na Mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Olá! Olha quem tá aqui na minha casa. Raquel, prazer. A repórter tá na mídia. Olá! Oi! Tudo bem, Cleide? Seja bem-vindo. Pode entrar, gente. Fica à vontade. Tchau.